Bem-vindos! Neste vídeo vamos aprender os princípios básicos da norma da APA. Existem várias normas de escrita e citações. As mais conhecidas são DMLI da APA. APA significa Associação de Psicologia Americana. Quando fazemos um trabalho devemos sempre facultar as nossas fontes de modo a evitarmos sermos acusados de plágio, dar o devido valor ao autor e até ganhar credibilidade no nosso argumento. Sempre que estivermos a citar ou a recorrer a informação de outros temos de dar a conhecer esses trabalhos. Hoje iremos falar das normas principais da APA. Iremos falar sobre como devemos organizar a primeira página de um trabalho, que iremos chamar de página de título. Vamos aprender as regras gerais de formatação de texto. O que fazer quando recorremos a citações num texto e como organizar uma bibliografia. É assim que a página de título se deve apresentar. O texto deve estar centrado e devemos incluir o título, o nome do autor e a instituição para que serve o trabalho. O cabeçalho deve estar centrado e em todas as páginas. Na página de título as letras cabeçalho devem anteceder o mesmo. As regras gerais de formatação consistem na utilização do duplo espaçamento, deixar uma margem em todos os cantos de 2,5 cm. Devemos utilizar o tipo de letra Times New Roman num tamanho de 11 ou 12, e a numeração da página deve ser apresentada em cima à direita. Ao citarmos um autor podemos fazer citações diretas ou indiretas. É bom tentarmos ter um pouco das duas. Nas citações diretas devemos referenciar a fonte primeiro pelo autor, depois pelo ano do livro ou publicação e por fim a página. Quando citamos indiretamente, apenas precisamos de referenciar o autor e o ano. Quando fazemos referências bibliográficas existe um conjunto de regras que devemos respeitar para ser fácil de verificar as nossas informações. Todas as fontes utilizadas para o trabalho devem constar na bibliografia. O título deve estar centrado no topo. Cada referência deve ter uma margem à esquerda de 1,25 cm. A organização deve ser feita por ordem alfabética do apelido do autor. Por fim devemos organizar cada referência bibliográfica pela seguinte ordem. Autor. Ano da publicação. Capítulo ou nome do artigo. Título do livro ou jornal. Volume ou número de edição. E por último, número de página. Este tutorial foi realizado para a disciplina de métodos e técnicas de investigação pelo aluno João Santos. Número 10, 9, 3, 3. Espero que tenha sido útil. Obrigado. E aí